E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo que eu tô prometendo já há muito e muito tempo e ainda não tinha gravado, que é o Rico vs Pobre aqui no Red Sky, mano. Antes de mais nada, eu já queria deixar bem claro aí pra vocês que esse vídeo aqui não é um vídeo pra gerar polêmica, pra gerar treta, isso é só um conteúdo. Vários youtubers gravam o Rico vs Pobre de várias outras coisas e não é pra mostrar a realidade de quem realmente precisa e passa necessidade, eu não tô querendo dizer isso, tá? O Rico e o Pobre que a gente vai fazer é o Rico o suficiente pra comprar o melhor VIP aqui do Red Sky versus o Pobre que tem dinheiro pra PC, internet e tal, mas não tem pra comprar VIP, beleza? Lembrando mais uma vez, só antes da gente ir pras partidas, eu não quero causar nenhuma polêmica com esse vídeo, tanto pro servidor quanto pra mim. Isso daqui é um conteúdo, isso daqui é algo que eu tô fazendo na maior inocência possível, eu não quero ofender ninguém nem julgar ninguém, beleza? Então, basicamente é isso, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o vídeo e bora lá então, beleza? Bom galera, basicamente então a gente tá aqui no Red Sky pra fazer o Rico vs Pobre e eu vou começar fazendo aí a parte do Rico então, por primeiro, né velho? Que vai ser alguém que tenha todos os VIPs, todas as habilidades, todos os kits, todas as paradas no level máximo. Lembrando que esse daí também não é um padrão de todo mundo que tem VIP, tá? Só pra deixar bem claro, antes que tenha um monte de xingamento aí, porque eu tô falando besteira de servidor, eu sei que você precisa jogar muito, mesmo sendo VIP, pra conseguir deixar tudo no último level, porque aqui os kits funcionam por um sistema de level, né? Então você compra o kit e depois você vai evoluindo o kit, né? Enfim, essa primeira parte do vídeo eu vou estar fazendo aí com todas as habilidades e kits pagos do servidor. Pago que eu digo é, você precisa ter VIP pra jogar, então por exemplo, esse kit aqui ó, o kit do guerreiro, eu sei que ele é habilitado pra todo mundo, mesmo que você não tenha VIP, você pode comprar esse kit por coins e você pode também upar ele por coins, então você consegue chegar no nível máximo dele e não é isso que a gente tá procurando, a gente tá procurando aí o mais de rico possível, que seria então o kit Enderman, que na minha opinião é o kit mais roubado pra galera que tem VIP e o kit Enderman você só pode utilizar ele se você for VIP, então... E o VIP ainda é o MVP, que é o segundo mais caro, né? O segundo melhor VIP. Então basicamente a gente vai estar jogando aí com os kits e habilidades que só VIPs podem usar e depois a gente vai estar jogando umas partidas aí com uma conta totalmente zerada, com uma conta nova. Eu sei que como eu falei já aqui no início do vídeo, né? As pessoas podem evoluir aí, mesmo sem ter o VIP e podem conseguir uns kits muito e muito bons, tá ligado? Sem VIP, mas eu vou querer mostrar realmente como se fosse alguém novo no servidor, alguém pobre no servidor e alguém que não tenha coins no servidor. Então vai ser a primeira parte eu jogando com as kits e habilidades mais OPs que eu consegui encaixar aqui e depois algumas partidas aí com uma conta totalmente zerada, sem nenhum kit, sem nenhuma habilidade e sem ter jogado nenhuma partida, beleza? Então bora lá, vou colocar aqui as habilidades e kits que eu mais acho roubado e bora pras partidas então. Beleza galera, já tamo aqui então. Mano, tô com o kit do Enderman, escolhi 7 habilidades que são o tanto que a gente pode escolher, né mano? São 7 habilidades, são muitas habilidades na minha opinião. Então, esse vídeo aqui não é pra falar mal do servidor, não é pra julgar o servidor, é só um teste, tá ligado? Como que é jogar sem VIP e como que é jogar com VIP. Então, basicamente, é um vídeo de comparação, né? Eu não, como eu falei, eu não quero causar treta com esse vídeo, não tenho nenhum intuito de causar tretas nenhuma, eu acho desnecessário e tudo mais, né? Enfim, vamos pegar esse maluco aqui? Valeu, valeu, valeu. Ah mano, olha esse lag, cara, olha esse lag meu, que que é isso, cara? Enfim, né? Vamos pegar aqui, duas Vanessas, boa demais, boa demais. Mano, olha isso, uma das vantagens que eu acho um pouco injusta aqui, é que os VIPs sempre conseguem chegar no meio muito antes que a galera, tá ligado? Justamente por esse kit da Enderpeel, que é só pra VIP. Então, meio que a galera que é VIP já sabe disso, sabe que players normais não conseguem chegar no meio logo de primeira. Então, a galera realmente usa o kit Enderman pra conseguir chegar no meio, tá ligado? Porque todo mundo sabe que no meio tem os melhores itens e é onde tem mais itens. Então, a galera prefere pegar o kit do Enderman e chegar logo no meio do que ficar... Eita, o cara é hack? Não, não é hack não, achei que era hack. Beleza, beleza, beleza. Ah, WTF? O cara tava estranho, velho, eu acho que era achitado sim. Eu acho que era hack sim, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nice. Eu tamo matando aqui. Opa, escorregou, amigão. Boa. Enfim, galera. Assim que é jogar com VIP, como vocês podem ver, mano, eu ganho muita Enderpeel. O que eu acho que é um dos principais problemas isso, você conseguir tanta habilidade que te dá Enderpeel. Porque a mobilidade, velho, é a parada mais importante do Skywars. A maioria das kills em servidores normais são feitas em pontes, tá ligado? Tipo, nas pontes que o cara constrói no meio do mapa. Enfim, galera. Então, é por conta disso aí que eu tava falando desses kits e habilidades que dão mobilidade, né? Tipo esse da Slime aqui, que eu tô usando, ou esse daqui da Enderpeel, que eu vou ganhando Enderpeel conforme o tempo passa. Que eu acho meio injusto o VIP aqui do Red Sky. Porque, velho, eu acho, sinceramente, na minha opinião, que isso estraga um pouco o jogo. Porque, olha isso, velho. Eu tô no meio, sozinho, no meio que tem quatro baús e ninguém consegue chegar no meio tão rápido, tá ligado? Se o cara for pra chegar no meio rápido igual eu, ele é obrigado a pegar Enderpeel no baú. Eu não preciso passar por isso, tá ligado? Eu sempre vou ter Enderpeel. E mesmo se eu não tivesse o kit da Enderpeel, essa Slime aqui, ela é um kit só pra quem tem VIP. Então, meio que, tipo, você tem que ter VIP pra não precisar se preocupar em ir pro meio do jogo. O que é meio estranho e meio ruim, velho. Porque, tipo, a maioria da galera normal pega kill nas pontes, tá ligado? Quando alguém tá fazendo alguma ponte ou algo do tipo. Porque, tipo, não tem como os caras tentarem matar a gente enquanto tá, sei lá, assim no PVP normal. Não vai ter como, olha isso, mano. Os caras não tanca. Os caras não tanca. Só não tanca. E, enfim, galera. Então, essas foram minhas partidas aí usando o meu VIP, né? E agora eu vou passar aí pra minha conta sem VIP. E vamos ver como é que vai funcionar. Eu sei que tem como ganhar e tal, mesmo com todos os benefícios dos VIPs. Eu sei que tem como ganhar sem VIP aqui no Red Sky. Eu mesmo tinha uma série aí que eu jogava sem VIP. Só que, velho, você tem que se concentrar muito mais. Você tem que pensar muito mais. Você não pode ruxar tanto. Você não consegue pegar, tipo, 6, 7, 8 kills por partida. Porque simplesmente não dá. Você não tem mobilidade. Você não tem velocidade pra sair ruxando tão rápido. E, enfim, agora eu vou, então, trocar aqui minha conta e, em breve, eu volto. Enfim, galera. Vamos aqui, então, pra segunda parte desse vídeo. Eu tô tendo que regravar pela segunda vez essa segunda parte. Mas, olha só. Eu consegui ganhar, ó. Tá pra ver aqui, ó. Eu tive... Eu joguei, acho que, algumas partidas. Não sei quantas. Mas eu ganhei uma partidinha. E eu ia finalizar o vídeo. Quando eu fui finalizar, eu vi que não tinha gravado. Acabou não gravando. Então, tamo aqui de novo. Essa conta aqui é uma conta nova, ó. Tem menos de 24 horas. Não dá nem pra falar no chat ainda. E, bora pras partidas, então. Pra mostrar pra vocês como é jogar sem VIP. E, beleza, mano. Nossa, eu tô muito triste que eu perdi aí a... 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 A partida. As partidas que eu gravei, né. Porque tinha ficado legal, mano. Eu ganhei de um jeito muito estranho. E... Foi muito, muito inusitado pra eu ganhar. E... Eu falei lá no vídeo, mano. Que, como eu já disse aqui no canal. E eu vou falar aqui de novo. Esse pá que eu já disse também nesse vídeo. Dá pra você ganhar sem VIP. Mas, olha o que acontece. Chega um cara de VIP que vai chegar jogando ovo. Porque ele não faz ponte. Ele só joga o slime. Tá vendo? Como é jogar sem VIP? É uma tristeza. Nossa, mano. Não, nossa. Eu... Nossa, eu tô muito triste que não gravou, velho. Eu tô vendo que vai ser uma desgraça já. É muito difícil você ganhar sem VIP, velho. A parada é que, assim, toda partida sempre vai ter um cara de VIP. Sempre. Não importa o que aconteça. Sempre vai ter um maluco que vai tá de VIP aqui no Red Sky. Você não vai conseguir pegar uma partida sem nenhum VIP pra te atrapalhar. Você não vai conseguir pegar uma partida... Ah, velho. Sem ninguém pra te incomodar. Porque, simplesmente, tem muito VIP... Parabéns. Ai, mano. Enfim, galera. Como eu ia dizendo, então... Basicamente, sempre vai ter um cara de VIP pra jogar aí, né? Sempre vai ter um cara de VIP na sua partida. Então, mano, isso dificulta muito, muito mesmo, velho. Porque você, basicamente, pode morrer a qualquer segundo pra um cara que nem tá fazendo ponte. E, como eu já disse, eu uso também. Eu não acho que é errado usar. Eu acho que a culpa é do servidor e não dos VIPs em si, tá ligado? VIP tem que usar mesmo. Eles têm o direito. Eles têm que usar, pô. Tá certo. Direito dos caras, tá ligado? Então, meio que é culpa do servidor, na minha opinião. E... Sei lá, velho. Eu acho injusto, tá ligado? Eu acho bem injusto. Olha lá. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mano. Sorte que o servidor lagou. Meu Deus, mano. Olha isso, cara. Você não tem um minuto de sossego. Beleza. Consegui aqui. Me... Me... Olha onde é que eu fiquei, mano. Olha onde que eu fui jogar uma Enderpeel, velho. Sem querer. Mas, beleza. Essa daqui talvez eu consiga ganhar, velho. Se eu der sorte, né? E... Enfim. Essa daqui tem VIP, né, mano? Esse que é o problema. Sempre tem VIP aí. E... Como eu falei, VIP que é o grande problema aqui do... 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 Cair, né, mano? Beleza. Já vamos matar esse cara aqui. Beleza. Vem pra cá. E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Hum... Hum... Boa! Nice! Beleza. Eu acho que eu vou conseguir ganhar aí uma partida, velho. Pra mostrar pra vocês. Mas, enfim. É realmente um trabalho, velho. Você... Meu amigo. Olha isso. Pra eu conseguir ganhar... Tipo, várias coisas tem que acontecer e dar certo. Tá ligado? Enfim, esse foi o Rico vs Pobre aqui no Hitsky. Mano, pra você que não tem VIP, não tem kit, não tem nada, velho. Boa sorte jogando aqui. Boa... Boa diversão aí. Você vai passar muita raiva. Você vai morrer pra muito VIP. Você vai morrer pra muito hack. Até que você consiga comprar uns kitzinhos, umas habilidades e tal. Mas, realmente, é uma parada bem chata, velho. Enfim, essa é a minha opinião, né, mano? Como eu já disse, não quero causar treta com ninguém, nem com players, nem com servidor. E é basicamente isso. Eu acho roubado um pouco o VIP aqui, tá ligado? E pra mim, a parte mais roubada são essas habilidades a mais aí. E esses kits a mais que é só pra VIP. E que, tipo... Mano, você basicamente não precisa nem fazer ponte, velho. Como é que você vai querer morrer assim? Você só morre se o cara estiver muito mais forte que você e te matar muito fácil no PVP. Mas, senão, você consegue correr. Você consegue ruxar. Você consegue fazer o que você quiser. Você tem muita enderpeel, tá ligado? Mas, enfim, é esse o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. E tchau!